Campina FM, fazendo você ficar o tempo inteiro com volume no máximo. Eu vou descer por todas as ruas, eu vou tomar aquele velho tráfilo, vou tomar aquele velho tráfilo, aquele velho abril. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e eu não me importo, e eu não me importo, não, 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 não. Oh sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer, eu tô indo embora, um dia eu volto, um dia eu volto, quem sabe mais? Mas eu preciso, eu preciso esquecer, ó minha grande, ó minha pequena, ó minha obsessão, é só minha vida de sangue. E quando dá uma flor da pele, qualquer vez de novela não vai chorar. Eu ando dando uma flor da pele, com o teu olhar, tudo na gelada que faz morrer. Eu ando dando uma flor da pele, que me deixe, se confunde com a vontade de me ensinar. Eu ando dando uma flor da pele, que a minha pele vem em troco do juízo final. Cantar com o Senhor, 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 com o Senhor. Eu ando dando uma flor da pele, que me corte as vezes, mas é, ou eu sou esse amor. Eu ando dando uma flor da pele, que me corte as vezes, mas é, ou eu sou esse amor. Eu ando dando uma flor da pele, que me corte as vezes, mas é, ou eu sou esse amor. Amém. Amém.